É bem assim, depois que a pronta vem se ajoelhar Faz o que faz, depois corre atrás, querendo Me amarrar É golpe barato, só quer me envolver Mas no fim das contas cê é Só mais uma na minha lista deprê Agora aguenta, bebê, agora aguenta, bebê Cê quis me dar o golpe, quem caiu foi você Agora aguenta, bebê, agora aguenta, bebê Cê quis me dar o golpe, quem caiu foi você Quem caiu foi você Quem caiu foi você